Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um Audio Tutorial. Hoje vamos fazer uma adenda para o jogo Entombed, sugestão de um colega de lista. Bom, esta adenda em que é que vai consistir? Em passar o nível 2, em atribuir uma profissão secundária, em resgatar o nosso primeiro companheiro de luta e ir à tenda de compras e descer para o nível 3. Esse é o meu objetivo neste Audio Tutorial, vamos ver se vou conseguir fazer tudo. Sem mais demora, vamos então para isso. Vamos para o jogo, o jogo já está carregado, também já tenho o nosso amigo Jaws carregado a uma voz muito lenta para que toda a gente possa acompanhar. Bom, tenho aqui então, começar o novo jogo e carregar no jogo existente. Vamos então carregar no jogo existente. Carreguei aqui onde é que eu estou? Eu escolhi o meu tipo lutador e humano, não vou explicar como é que isso tudo se faz porque para isso vocês veem o Audio Tutorial do Entombed, que está lá para trás pessoal. Os links, vocês em cada jogo que eu enviando, inclusive este Audio Tutorial, estão sempre os links de todos os jogos. Vocês já têm que procurar e se tiverem dúvidas, encontrar e ouvir. E pronto, eu aqui já limpei todos os adversários do nível 1 e já me foi notificado que cheguei ao nível 2. Bom, eu quando chego com um dos heróis ao nível 2, excetuando o nosso animal, o nosso cãozinho de estimação, nós podemos atribuir uma profissão secundária, além de podermos começar a subir os pontos de experiência. Como fazemos? Como vocês lembram, é a letra C. E aqui apareceu logo a primeira opção, ele irá uma profissão secundária. Dou o Enter em cima. E tem aqui vários deles. Para nós chegarmos ao fim relativamente fácil deste jogo, eu recomendo vocês, na vossa equipa, terem pelo menos um Necromante, que é o que faz ressuscitar os mortos. Será muito útil para a última batalha e depois vocês, por vocês próprios, vão descobrir porquê. Portanto, como segunda profissão, ao meu lutador, eu vou escolher Necromante. Uma nota só, nem todas as raças permitem abrir todas as profissões existentes. O humano é das poucas raças que tem todas as profissões. Portanto, o Ogre é realmente mais forte que o humano, mas não existe o Necromante no Ogre. Portanto, é muita atenção nesta situação, pessoal. Nem todas as raças dão para conseguir escolher as profissões. Neste caso, como eu escolhi humano, tenho aqui a panóplia delas todas. Ainda faltam abrir algumas, pá. E as que faltam abrir, abrem-se quando nós apanhamos objetos ocultos, quando nós fundimos umas profissões com outras, e aí às vezes aparecem-nos outras profissões como druidas, como adivinha, ou adivinha, não é? E por aí fora. Necromante. Vamos dar a Entra em cima. Ele agora diz que eu sou um lutador necromante. Portanto, eu vou voltar a profissionar C. E como eu estou nível 2, já posso atribuir 2 pontos de habilidade. Armadura de placas, espadas, nível 1 de 5. E aqui estão os vários... Tipos de coisas que podemos evoluir. O lutador é o que tem mais coisas para evoluir. Mas já vos vou dizendo, pessoal, que nós não temos mais do que 20 pontos até o fim do jogo. Nós chegamos ao máximo até o nível 20. Cada vez que uma pessoa evolui, dá-nos um ponto. O máximo de pontos que vamos poder atribuir são 20 pontos. Cada uma de estes itens pode ser evoluída até o de 5. Portanto, muita atenção onde colocamos os nossos pontos de habilidade. Ráfaga. Nível 2 de 5. Aqui é a ráfaga. É aquela habilidade de lutar. Já dá várias pancadas num combate só. Que nós podemos usar isso em técnica no lutador, não é? Nunca aumento aqui, para ser sincero. Porquê? Porque depois dessa ação, ficamos paralisados durante muito tempo. Podemos matar um adversário, mas ficamos paralisados durante muito tempo. E às vezes podemos até nem acertar. Portanto, é um perigo esta ráfaga. Eu nunca aumento. Armadura de placas, nível 1 de 5. A armadura de placas são as armaduras, sim, metálicas. Tipo de bronze, cobre, ferro e por aí fora. Eu aqui costumo sempre levar até 5, mas não vai ser isso que eu vou aumentar agora. Espadas, nível 1 de 5. Espadas, nível 1 de 5. Depende. Temos muito boas espadas durante o jogo. Poderá ser uma boa opção. Dagas e psalm puxinhos, nível 1 de 5. Adagas e facas. Esta parte, honestamente, nunca evolua. A não ser que uma pessoa apanha alguma coisa surpreendente durante o jogo. Não vale muito a pena. Garotos e psalm puxinhos, nível 1 de 5. Aqui, garrotos e martelos. A mesma coisa que o anterior. Grandes garrotos e psalm puxinhos, nível 1 de 5. Aqui, martelos e garrotos. Se posso vos dizer que vamos ter excelentes martelos. Mais lá para a frente no jogo, poderá ser uma opção. Armadura de piel, nível 1 de 5. Grandes garrotos e psalm puxinhos, nível 1 de 5. E grandes, porque há uma diferença entre grandes garrotos. Neste caso, grandes martelos e martelos. Grandes martelos são aqueles que nós precisamos de um mano de duas mãos para segurar nele. E existem excelentes grandes martelos. Armadura de piel, nível 1 de 5. Armadura de piel, são exatamente isso. São as nossas proteções de corpo de pele. Dificilmente eu aumento aqui. Normalmente, aumento sempre das de placa, que são mais fortes. Nós, apesar da fase inicial não termos grande proteção de placa, recomendo ser essa que uma pessoa opte, porque lá para a frente vamos ter excelentes proteções também. Armadura de piel, nível 1 de 5. Armadura de piel, nível 1 de 5. Armadura de piel, é o, digamos, poder segurar, ou seja, atacar com as duas mãos, vá lá. Isto também convém ter lá para cima. Também recomendo vivamente. Rodelas, nível 1 de 5. A não ser que uma pessoa depois queira pegar no martelo e pode não ser tão útil. Mas pronto. Rodelas são aquelas proteções que nós colocamos nos braços. Rodelas ou escudos. São colocados ambos no braço. Servem para proteger e pode ser aumentado aqui. Escudos, nível 1 de 5. E aqui a mesma coisa com o anterior. Poderá ser importante para proteger os nossos braços. Mas não acho prioritário. Nós nunca morremos quando nos dão cabo de um braço ou de uma perna. Embora se nós não tivermos um curandeiro isso pode ser complicado no futuro. Armadura oculta, nível 1 de 5. As armaduras ocultas. Podemos apanhar umas num combate que vamos ter com os piratas. Achas e se nós quisermos preferir aumentar nessas é aqui. Bala, nível 1 de 5. Bala, nível 1 de 5. Escamas, nível 1 de 5. Depois tem aqui mais umas protecçõezitas, escamas e por aí fora. Achas, nível 1 de 5. Grandes achas, nível 1 de 5. Aqui grandes achas. Nós posso vos dizer que lá mesmo quase ao fim do jogo vamos encontrar uma grande... Achas são machados, pessoal. Vamos encontrar machados de muito boa qualidade. Um excelente, principalmente um excelente. E esse tira muita vida. Aqui eu recomendo vivemente aumentar até aos 5, embora até chegarmos quase ao fim do jogo não usufruamos. Isto são outro tipo de armas. Espadas curtas, nível 1 de 5. Espadas curtas. Apagate de hielo, nível 1 de 5. E aqui tem aqui que eu vou aumentar já dois pontos, que é a rafagada e hielo. Este poder é do necromante. Ou seja, por um lado é mau, porque quando nós escolhemos uma profissão secundária, os ataques feitos pelo nosso herói tiram menos vida do que se tivéssemos escolhido essa profissão como profissão primária. Portanto, mesmo que leve este ataque até aos 5, nunca vai tirar tanta vida como se eu fosse mesmo um necromante de base. Mas mesmo assim é um ataque muito útil, que tira bastante vida e é logo impactante. Não há falhas. Podemos é acertar mais no centro, mais na ponta ou mais no mão, mas acertamos sempre. Enquanto o ataque físico nem sempre acerta. Portanto, eu vou aumentar aqui dois pontos, porque eu tenho dois pontos, que era do nível 1 que já tinha de início, mas agora que cheguei ao nível 2. Portanto, com a tecla mais, sinal mais, não do teclado numérico, mas do teclado de escrita normal, no sinal mais, nós assignamos os pontos. Já caguei. E vou voltar a ter mais carregado mais. Já está no nível 3. Se eu voltar a pressionar mais, diz que já não tenho mais pontos de habilidade para atribuir. Bom, tenho que andar com seta para baixo então. E vou confirmar aqui os mudanças com o ENTER. E foram guardados. Vou sair então deste menu com escape. E vou baixar para o segundo piso. Aqui estão aquelas lojas onde nós podíamos comprar, digamos, coisas ocultas, não é? Ou seja, são lojas. Nós, para entrar nestas lojas aqui que aparecem durante as aventuras, não é aquela loja que eu estava a falar entre o 2 e o 3. Estas são lojas que vão aparecendo durante a aventura. Temos que agarrar o ordinal masculino. E entramos. E aqui podemos ver o que é que ele tem para nos vender ou vender-lhe coisas. Deixe-me ver comprar, o que é que ele tem? É pobre, não interessa. Estas quando diz assim de fortuna e grande frozen, é porreiro. Porquê? Porque, apesar de às vezes serem fracos, que até é o caso desta aqui, têm poderes especiais. Diz-me que me dá mais pontos na sorte se eu tiver equipar com ele. É uma excelente arma, pessoal. Vocês ainda se lembram que as armas de machados largos tinham bastante vida. Eu até estou um bocado tentado a comprá-lo. Mas, não sei. Para já também não posso comprar, porque eu não tenho dinheiro. Lembrem-me agora que eu não tenho dinheiro suficiente. Ponto. Sei que eu posso vender. Aqui um chicote. Tem continuação. Procure a próxima parte.